olá pessoal bem vindo ao meu canal do youtube hoje eu vou estar trazendo aqui mais uma aula aqui ensinando aqui resolver um código de erro né muitos pensam que a tensão da bateria né e acontece o seguinte eu vou estar ligando essa placa para vocês saberem o que vai acontecer tá bom vamos lá vou ligar a máquina placa ó liguei aqui a placa deixa eu ligar de novo e isso aí vem uma coisa que vai acontecer e aí ó ó eu vou ligar a placa o que vai acontecer ó o fã erro f1 bom então o que acontece se o código de erro aqui não é bateria tá com três volts tá vou tá ligando aqui ó aqui ó ó ó a intenção o bom então o momento aí até a hora tá tudo tranquilo não é bateria tá bom vamos lá quanto aparece esse aí é o cooler tá bom ele tá no lugar errado tá ele sempre tem que estar sempre aqui perto aqui das entradas perto da memória tá bom eu vou tá desligando ele aqui pra você ter mais ou menos a ideia que esse código de erro ele vai vai sumir tá bom, nem tanto aqui que eu já configurei a hora da bateria tá certinho não tem medo nenhum bom deixa eu só apertar um pause aqui pra te mostrar pessoal vou apertar o F1 bom vou apertar o F1 lá aí nós vamos entrar lá na Bevis aí pessoal o horário tá certinho tá bom não tem nada a ver aí com horário de Bevis não tem nada a ver, tá vamos lá vou tá desligando a placa vou tá tirando esse conector daqui vou espetar ele aqui ó ó tirando de lá vou colocar aqui tirando de lá deixa eu ver aqui isso mesmo tirando aqui pronto tirei daqui aqui aqui tira esse conector pronto e aqui ó e aqui ó e aí e aí e aí e aí vamos fazer o seguinte eu não tirei esse cooler esse dissipador daqui né não tá colocando outro aí pra nós resolver um problema aí do cliente, tá bom a gente vai tá voltando aí é mostrando aí que esse F1 ID vai ter que sair tá bom olá e aí pessoal bom já voltei aqui tá bom tinha dado um pause aí eu tirei esse cipador colho aqui do cliente tá bom que toda vez que iniciava a tela de inicialização tava F1 fã erro tá bom e pode eu perceber aqui que essa entrada aqui é diferente né ó pode ver ó a entrada é diferente tá provavelmente fizer isso aqui já pra né que o outro tinha dado problema aí eu tinha queimado bom eu já tirei coloquei esse daqui né e coloquei na entrada certinho dele que a entrada do lado da memória tá bom agora esse F1 fã de erro tem que sair tá bom mas perceber que não tem nada a ver com bateria tá vamos lá eu vou tá ligando aqui vamos lá tá ligando vamos lá vamos ver se resolveu o problema aí E aí pessoal Tá resolvido o problema Não vai mais fazer F1 erro de fã E Certinho Só ir Colocar novamente No gabinete Com hd, com driver Fonte já está resolvido o problema Mais uma placa consertada Se inscreve no canal Ajuda a compartilhar os vídeos E tá aí pessoal Resolvido o problema E obrigado a todos